Mas não incorra na ilusão de achar que alguém poderá compreender e desvendar a sua essência por você. É natural que você procure médicos especialistas sobre o funcionamento do seu coração, dos seus olhos, do seu cérebro. Mas ninguém poderá ser especialista em você. Saber-se, sondar com profundidade o ser que se é, não é uma responsabilidade que pode ser terceirizada. Os processos formais terapêuticos ou a presença dos outros em sua vida podem até contribuir para a sua experiência de autoconhecimento. Mas não incorra na ilusão de achar que alguém poderá compreender e desvendar a sua essência por você. Essa tarefa é sua. Música 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 Música